Essas manchas escuras nas folhas das nossas cítricas, laranjas, limões, são chamadas de fumagina. E apesar de não afetarem diretamente o crescimento, não atacarem diretamente a nossa planta, elas impedem muito que elas cresçam, que elas se desenvolvam e, claro, realizem a fotossíntese da forma correta. Por isso, além de eliminar essas manchas escuras que estão causando esses danos na nossa planta, impedindo que elas encresçam, a gente tem que eliminar também, principalmente, o causador disso, o que é que traz isso. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo, como cuidar disso, como eliminar esses causadores que trazem essas manchas escuras de forma simples, prática, orgânica, tudo isso, claro, sem gastar nenhum centavo, tá? Eu sou o Renato, esse é o Pomari Horta Sustentáveis, mas tá chegando agora, gosta de assuntos como esse? Então clica no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo como esse. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para que o YouTube mostre a você todos os novos vídeos que forem lançados aqui no canal. Como a gente tá vendo aqui nessa laranjeira, olha só, as manchas estão muito escurecidas, a gente passa o dedo, a gente já vê que sai essa mancha preta, tá vendo? Então, como eu falei, ela não afeta diretamente a nossa planta, ela não suga ela, não faz nada, mas isso aqui é um fungo que vai impedir que a nossa planta realize a fotossíntese da forma correta, certo? Então, com isso, ela vai limitar o crescimento da nossa planta e, além disso, também vai limitar a respiração da nossa planta, certo? A inspiração e também a transpiração da água da nossa planta. Por isso que é muito importante a gente cuidar dela o quanto antes, para que a gente não tenha esses prejuízos na nossa planta. Essa mancha escura que a gente vê na nossa cítrica, olha só, ela fica aqui como se fosse uma barreira, certo? Uma barreira que impede que o sol e também o vento bata diretamente nas folhas da nossa planta, que ela precisa, a nossa planta precisa de sol direto e precisa também de ventilação, certo? Por isso que a gente tem que cuidar o quanto antes, para que isso não fique por muito tempo, para que isso não volte a acontecer. E para que isso não volte a acontecer, além de eliminar essas manchas pretas, eu também vou ensinar como fazer, a gente tem que eliminar também outro problema, ou seja, o problema que causa essas manchas escuras. Se a gente virar aqui para o outro lado da folha, a gente vai perceber, vamos ver se vai focar bem. Olha só, agora bem focado, a gente tem outras pragas aqui, que são chamadas de coxonilha de carapaça, ou coxonilha de escama, certo? Então se a gente for olhar aqui em outras folhas, a gente vai encontrar também. Olha só. Então essas coxonilhas são as principais causadoras nesse caso aqui, certo? A fumagina é causada pela excreção, ou seja, pelas fezes de insetos sugadores que sugam a nossa planta e acabam eliminando fungos através das fezes. Esses fungos vão tomando conta da nossa planta, impedindo o crescimento, o desenvolvimento dela da forma correta. No nosso caso aqui, a gente está presente com coxonilhas de carapaça, mas isso aí também podem ser pulgões, podem ser também coxonilhas farinhentas, aquelas coxonilhas brancas, fofonas, certo? Portanto a gente deve cuidar delas. E nesse caso aqui, além das coxonilhas, elas também estão associadas a outro tipo de praga. Olha só, são as formigas. Olha só as formiguinhas subindo aqui. Então a gente, além de eliminar as coxonilhas, a gente também tem que eliminar as formigas. Pois elas têm um trabalho mútuo, onde as formigas podem transportar as coxonilhas de um lugar para outro e sair evitando algumas coisas como, por exemplo, chuva, algum possível praga. As formigas conseguem identificar isso aí muito rapidamente e transportam as coxonilhas de um lugar para outro. Mas como é que isso acontece? São espécies totalmente diferentes. As formigas, elas têm esse trabalho, elas protegem elas e, como eu falei, transportam de um lugar para outro as coxonilhas. E em troca, as coxonilhas também, através da sua excreção, elas liberam um fungo açucarado, certo? Que é justamente o alimento das formigas. Então, dessa forma, uma termina cuidando da outra, elas se alimentam, elas trocam esse trabalho mútuo e trabalham dessa forma, uma beneficiando a outra. Por isso, que sempre que você vê coxonilha de escama, certo? Essa coxonilha de carapaça, elas estão associadas a formigas. Essas formigas também não trabalham diretamente com a nossa planta, elas não afetam diretamente, mas dessa forma, com essa troca de trabalho, elas terminam prejudicando a nossa planta. Então, eliminar essas formigas é um dos pontos principais, um dos primeiros passos, um dos pontos primordiais que a gente deve fazer para eliminar essa praga da nossa planta. Agora é hora da gente cuidar, certo? A gente vai, primeiramente, eliminar essas formigas. Olha só, a gente observa ali que tem bastante. Inclusive, tem um formigueiro ali. Não sei se está dando para perceber, acredito que sim. Mas, então, a gente tem que, logo, eliminar essas formigas, ou pelo menos dificultar. Eu não vou eliminar elas, mas eu vou dificultar fazer barreira para elas aqui. Como a gente vai fazer? Eu vou utilizar isso aqui, olha só. Uma garrafa pet, simplesmente, isso aqui já vai dificultar, já vai ajudar muito para que as formigas não fiquem subindo aqui, não fiquem escalando e, claro, fazendo todo esse trabalho. Mas, Renato, como é que uma simples garrafa vai fazer tudo isso? Olha só, é muito simples, tá? Isso aqui, na verdade, não vai impedir que elas subam aqui, mas isso aqui vai criar uma barreira natural contra elas. Então, toda vez que elas tiverem que subir aqui, elas vão ter que subir por aqui, que elas vão encontrar dificuldade. Isso aqui é chamado, pode ser chamado de caneleira. Eu vou grampear aqui. Olha só. Aqui em cima também. Como elas se encaixam muito bem a garrafa, elas não vão ficar brechas aqui do lado. Então, você vai fazer simplesmente isso aqui. Certo? Olha só, eu vou colocar um pouco de terra aqui, para que elas não passem por baixo. E pronto, já está feita a nossa barreira. Como eu falei para você, elas vão conseguir ainda escalonar aqui, fazer essa escalada. Só que a dificuldade é muito grande. Essa é uma barreira muito chata para elas. Com o tempo, elas vão acabar desistindo. Eu já fiz isso aqui em outras frutíferas. Isso aqui acabou, sim, ajudando e muito com o passar do tempo da nossa planta. Certo? Então, esse foi um problema que eliminou. Por isso que eu estou aqui mostrando mais uma vez como você deve fazer. É uma forma muito simples, muito rápida. E com certeza você vai conseguir eliminar o problema das formigas. Que não são cortadeiras, não trabalham diretamente, não afetam diretamente a nossa planta. Mas indiretamente elas contribuem com essas coxonilhas. E essas coxonilhas, sim, além de sugarem as nossas plantas, elas também vão estar liberando essa fumagina. Para eliminar a fumagina, algumas pessoas usam leite com água. Como consiste nessa mistura? Não existe uma mistura correta, uma proporção correta. Mas geralmente as pessoas colocam uma proporção de 1, uma parte de leite, para 10 partes de água. Isso, claro, vai eliminar, sim, os fungos. Só que aquelas manchas escuras ainda vão permanecer. Então, eu tenho uma forma melhor que eu mesmo faço aqui. Eu já vou mostrar para você que com certeza vai ajudar muito mais, muito mais rápido, certo? É um resultado muito mais rápido. Então, é isso que a gente quer. Além de resultados, coisas garantidas e, claro, com o menor prazo possível, certo? Sempre a curto prazo. Então, vamos já fazer isso agora. Então, como eu acabei de falar, ao invés de a gente aplicar, certo? A gente, eu faço da seguinte forma. É uma forma muito mais rápida. A gente pega aqui, olha só, uma vasilha com água, certo? Um recipiente com água. Eu coloquei aqui apenas algumas gotinhas de detergente. Se você não tiver detergente, você pode colocar sabão neutro. Ou simplesmente não coloca nada também. E você vai simplesmente estar limpando aqui, certo? Limpa mesmo. Olha só. A gente já elimina de uma vez e, sem contar também, que a gente já tira essas coxonilhas, certo? É um trabalho minucioso, mas quem quer ter resultado rápido tem que fazer essas coisas. Principalmente se você tiver plantas pequenas. Se você tiver plantas muito grandes, claro, não vai ser conveniente você fazer isso. Então, você pode aplicar um fungicida, caldo bordalesa ou simplesmente o leite com água, como eu acabei de falar. Não vai resolver de imediato, mas aos poucos é isso que importa. Pois, se for uma planta muito grande, não vai ser interessante você fazer dessa forma. E olha só a diferença dessas folhas totalmente limpas, livre das pragas, em comparação com essas outras aqui, totalmente escurecidas, certo? Então, a gente faz isso. Como eu falei, se tiver em plantas pequenas, você faz isso. Se tiver planta maior, você aplica o fungicida ou a calda com leite. Ainda vou fazer aquilo em toda planta, mas você deve fazer dessa forma. E qual o melhor horário para a gente fazer esses tipos de procedimentos? Procedimentos que trabalhem com água nas nossas plantas, a gente tem que escolher horários frios. Ou no finalzinho da tarde ou pela manhãzinha fica aí a seu critério. Eu sempre faço pela manhã, pois é o horário que eu estou disponível. À tarde eu estou no meu trabalho, na minha escola, mas fazendo nenhum desses horários não vai ter nenhum problema. Se você fizer, quando o sol estiver muito quente, vai ter aquele choque térmico, você poderá prejudicar a sua planta. Então, toma esses cuidados. Ou finalzinho da tarde ou de manhãzinha vai estar de bom tamanho, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa esse like. Clica no botão de inscrever-se aqui para não perder nenhum vídeo como esse. Eu tenho uma playlist completa só sobre as cítricas, laranjas, limão, desde a do plantio até a colheita. Eu vou deixar essa playlist aqui. E tem esse vídeo aqui que com certeza você vai gostar muito. É sobre poda. Eu sei que você não vai deixar de assistir ele. A nossa planta vai aumentar consideravelmente você aplicando essa técnica. Então, espero você nesse vídeo ou nessa playlist que também tem esse vídeo, tá? Então, espero você em um desses dois vídeos. Renato, pomariotas sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.